Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, meu nome é Renato Tialian, sou dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssi, Emanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda, meu irmão, minha irmã, se é a tua primeira vez no canal, bem-vindo, bem-vinda, que é um canal de Umbanda e religiosidade, gratidão por estar aqui, espero mesmo poder contribuir para a tua busca, para o teu crescimento, ou o que quer que você tenha vindo fazer aqui, te convido para pegar uma carona comigo, e te peço para que você já se inscreva no canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, é muito importante isso para a gente, aproveito e já peço tanto para você que acabou de chegar, quanto para você que já é da família Devaneios, para que você clique agora no like, e para isso eu vou aumentar o som, óbvio, para que você vá lá, clica no like, e aí a gente já volta para o assunto, vamos lá? Ok, 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 meus caboclos, ok, gratidão, meu irmão, gratidão, minha irmã, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tanto as informações para quem quiser adquirir esses pontos que eu coloco aqui, todos os dias, todos os vídeos que a gente faz, quem quiser adquirir, eu vou colocar os dados aqui embaixo, me avisa, eu libero um acesso no Dropbox, e você pode baixar esses pontos para você, são de autoria e de propriedade do primado do Brasil, consequentemente, todo o valor revertido vai para esta federação, que é justíssimo, é o que tem que acontecer, perfeito? Vou deixar também, muita gente está me perguntando, o endereço e as datas de gira do nosso templo, a gente que depois de muita batalha, muita luta com a ajuda do nosso pai maior, dos pais e mães orixás, das entidades que nos amparam, a gente conseguiu finalmente abrir nossa casa, então está lá, abertinha no Ipiranga, vou deixar o endereço e as datas de gira nossa, beleza? todos convidados, é pequenininho, mas a gente dá um jeito, vamos lá, vamos falar, e assim, sempre gera polêmica, é impressionante, mas parece que não tem fim, por mais que a gente trabalhe para quebrar essa visão, isso continua acontecendo, qual é o Exu mais poderoso do mundo? Qual é o Exu mais poderoso do mundo? Vamos falar disso? Todo Exu, quando adquire o grau Exu, todo Exu, quando adquire o grau Exu, o que eu entendo? Exu, ele já estudou muito, o Espírito estou falando, ele já estudou muito, ele já se aprofundou muito nos mistérios e nos conhecimentos deste grau evolutivo que é Exu, deste grau de entidade que é Exu, assim como o grau Caboclo, assim como o grau Preto Velho, como o grau Baiano, como o grau Boiadeiro e assim por diante, ele estudou muito, ele evoluiu muito para chegar ao grau de Exu, para chegar ao grau de Exu, ele reuniu condições, capacidades, mistérios, segredos, magias do plano espiritual, que eu nunca vou saber e nem você, Renato, meu Exu me conta tudo, Exu que trabalha comigo, amigo, quando eu digo meu Exu, seu Exu, eu estou falando assim como a gente fala meu pai e minha mãe, tá? Porque, como diz meu irmão Paulo Logero, é teu Exu, você comprou, tem nota fiscal? Então, Renato, o Exu que trabalha comigo me conta tudo. Cara, não conta. Tenha certeza absoluta que não conta. Tem mistérios que é dele, próprio dele e que vai ser e você nunca vai saber. Ele vai fazer no dia a dia de trabalho teu, ele vai utilizar e você nunca vai nem imaginar que existe esse segredo, tá? Dito isso, ele evoluiu, ele trabalhou, ele cresceu, ele aprendeu demais e ganhou a Olutorga, por merecimento, ele ganhou o grau de Exu. Isso, por si só, já faz ele absolutamente poderoso. Em que sentido? Em prol da lei, em prol do caminho, em prol da saúde, em prol do bem. O bem na sua essência, no poder de realização. O bem no foco, o bem no direcionamento. Quando a gente fala de Exu poderoso, o Exu, ele tem um poder que eu não imagino e você não imagina. Sempre voltado, dentro do meu fundamento, para o bem. Eu não consigo realizar, eu não consigo visualizar na minha cabeça que no nosso terreiro vai chegar um Exu e falar assim, olha, eu sou Exu, tô aqui, sou de lei, trabalho, faço, acontece. Mas, mas, se me pedirem alguma coisinha fora da lei, eu também vou fazer. Exu não faz isso. Ah, meu Exu vai te pegar, vai te buscar. Meu irmão, aquela pessoa também tem um Exu. Para com isso, Exu não é garoto de recados teu. Exu não é o irmão mais velho que vai buscar alguém na escola, alguém que mexeu com você na escola. Exu tem muito mais o que fazer, do que ficar te amparando nas tuas tretas mundanas. Ou seja, qual é o Exu mais poderoso do mundo? Todos. O Exu que me acompanha, o Exu que te acompanha, o Exu que acompanha a todos nós. Ah, o Exu do dirigente é mais poderoso que os outros Exus. Não, não é. Ele só tem um grau de responsabilidade diferente. Ele só veio com essa missão um pouquinho diferente. É só isso. Mas, trabalho, ele vai conseguir fazer, assim como o teu também, caso você não seja dirigente, vai realizar da mesma forma. Do exemplo prático da nossa casa. Eu trabalho, o senhor Exu que me acompanha, é o senhor Tranca Ruas, da Encruzilhada, que trabalha na linha, na irradiação de Ogum. Só que o Mandurinha não faz verão. Então, ele sim utiliza os outros Exus que estão ali trabalhando com ele. Tem Exu das Matas, Exu do Cemitério, Exu da Praia, Exu da Cachoeira. Tem Exu de vários reinos, que ele utiliza cada um para o seu mistério, para que juntos eles façam um pupurri magístico, para que o trabalho saia da melhor forma realizado. Então, o Mandurinha não faz verão. Não é o teu Exu que salvou a gira, tá, meu irmão, minha irmã? Não foi a tua mediunidade que salvou a gira? Nossa, como a gira foi pesada hoje. Cara, não foi. Eu cansei de falar isso há um tempo atrás. Acabava a gira, a gente ia para o vestiário se trocar, o pessoal, nossa, hoje foi pesada, hein? Nossa, hoje foi, nossa, tô acabado, tô destruído. E eu comentava, poxa, eu acho que eu tava em outra gira. Porque eu entrei bem, fiquei bem na gira e estou saindo melhor ainda. É a função da entidade. É nos deixar melhor do que nos encontrou. Uma das diversas funções que a gente nem imagina. É a velha história do carro. Quando eu cedo o meu carro, quando eu saio do piloto para deixar a entidade comandar, a entidade, quando devolve o carro para a gente, ela devolve, ela regulou, ela calibrou o pneu, trocou óleo, encheu o tanque, entregou, ó, redondinho o carro para a gente. É assim que funciona. A gente pode ter o cansaço físico? Claro que sim. Mas nada que uma boa noite de sono não resolva. Agora, eixo mais poderoso? É o que me acompanha, é o que te acompanha. São todos os eixus de lei. Não estou falando dessas entidades, desses espíritos, desses trevosos, quiumbas, ou chame como quiser, que se apresentam com o nome de eixo, que falam o que faz, que apavoram, que faz, acontece. Não. Ah, o eixo mais poderoso é aquele que chega berrando, gargalhando alto, é aquele que fala palavrão, é aquele que rosna. O eixo mais poderoso é aquele que, sei lá, quebra, quer comer caco de vidro, quer comer carne crua, quer tomar 5 litros de binga, esse é o eixo mais poderoso? Não. Muito pelo contrário. Este eixo, poderoso como é, está cada vez mais longe do médium, porque o médium aproveita essa hora, às vezes de forma genuína, na inocência, no animismo puro, ele coloca para fora, os seus medos, os seus receios, os seus segredos, e ele extravasa o seu alter ego, nesse momento, achando que, se não fizer isso, ele não está com o eixo. Certa vez, eu já contei isso aqui, vou contar brevemente de novo, certa vez, numa gira, eu estava incorporado, o seu tranca-rua estava comigo, e eu estava vendo os outros irmãos incorporando, desse jeito, berrando, dando cabeçada no chão, se jogando contra a parede, e rosnando, e babando, e eu lembro que eu falei, eu falei, seu tranca-rua, por quê? Por que isso? Eu falei, esses eixus precisam chegar assim, nesses médiuns? É assim que eles precisam incorporar nesses médiuns? seu tranca-rua falou, não capeta, ele me chama carinhosamente de capeta, ele falou, não capeta, não precisa, mas, estes médiuns, estes filhos, se não fizerem desta forma, eles acham que não estão incorporados, então, os eixus que os acompanham, não se opõem a esse tipo de manifestação, para que eles possam praticar a caridade, para que eles possam vir aqui trabalhar manifestados, sem contar o trabalho, sem estar manifestado, mas eles simplesmente aceitam, então eles ficam aqui parados do lado de pé, espera o médium fazer a pirotecnia dele, e aí ele se manifesta, chega e vem trabalhar, então, meu irmão, minha irmã, se alguém te falar que o eixu dessa pessoa, é muito poderoso, faz, acontece, fala, beleza, o meu também é, não tem eixu melhor que outro eixu, eixu de lei, não preciso ficar voltando neste assunto, então não existe, eixu, que seja o supra sumo do poder, e que faz e acontece, Renato, me falaram que aquele eixu vai acabar com a minha vida, quem te falou é um imbecil, começa aí, aquele eixu, tem muito mais o que fazer do que acabar com a sua vida, e terceiro, ele tem a menor vontade de acabar com a sua vida, porque a função dele, e o amor dele, e a evolução dele para o grau de eixu, nem o permitiria pensar alguma coisa nesse sentido, e aí, onde está a falha? No médium, que manifesta este eixu, este médium sim, está dando passividade, tem que rever a sua vida material, quem tem que ver o que ele está dando passividade, o que ele está deixando se manifestar nele, e isso vale para tudo, e vale um vídeo só para isso, logo no futuro próximo, às vezes a gente vai para a gira, com a melhor das boas vontades, aí chega lá, aí uma entidade, de algum médium, de algum dirigente, te passa uma mensagem, que destrói a tua vida, como por exemplo, na tua vida anterior, você matou muita gente, a vida vai acabar para você, e não tem jeito, a sua vida, essa vida sua, não tem o que você faça, que vai resolver a sua vida, não tem o que você faça, que vai resolver, a pessoa se mata, o que adianta falar isso para ela, percebe? Mas a gente vai falar disso, num vídeo, logo mais, uma coisa é karma, outra coisa é falar uma bobagem dessa, dito isso, eram esses os meus comentários, para o dia de hoje, minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.